Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal O canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e petwork E hoje pessoal, vou trazer para vocês uma necessaire extensível Eu já tenho ela aqui no canal, porém eu decidi gravar de novo Agora com uma nova explicação, vamos dizer assim Embora seja mesmo uma necessaire, mas também tem muita gente nova no canal E é uma necessaire que está em um vídeo bem mais antigo Enfim, é uma necessaire muito bonita, muito vendável, fica super chique Ela é mega espaçosa e você pode usar ela de duas formas, tá bom? Acompanhe o vídeo até o final para você aprender a fazer e ver como ela fica Tá ok? Vamos às medidas? Então, olha, para a parte da frente da nossa necessaire Nós vamos precisar De uma parte Medindo 8 por 22 Deixa eu só conferir aqui É muita medida, isso 8 por 22, tá? Essa vai ser a parte de cima daquele bolso da frente Então, olha, eu já quitei em cima de uma manta R1 e coloquei a minha etiqueta Olha, para dar um destaque a mais, eu peguei um retalhinho de couro, couro não, sintético montana E coloquei ela aqui com o revite, tá? Lembrando pessoal que todos os tecidos que eu estou usando são da nossa parceira do canal Petwork Curitiba E você tem cupom de desconto lá Que é Cris10 Esses tecidos são maravilhosos, além de outros que tem lá, tá? E com o meu cupom você garante 10% de desconto E a etiqueta também, olha Que graça Essa aqui eu estou usando de sintético hoje Rebitada Depois eu costurei aqui esse montana As etiquetas, olha Os puxadores De zíper Né? Quem faz para mim também é parceira aqui do canal Etiquetas Kikabud Super profissionais, gente Erika e Elia são pessoas maravilhosas Tem uma infinidade de modelos para vocês escolherem Tem de sintético, tem de acrílico, madeira, citim, termocolante E agora eu estou com uma novidade que são as plaquinhas de metais Já já eu vou receber as minhas e mostro para vocês, tá bom? Lá na etiquetas basta comentar que é a minha Seguidora, minha inscrita aqui do canal Que você tem 5% de desconto Então corre lá e faça o seu orçamento com elas Tá bem? Além dessa parte aqui Tem a parte de baixo A medida da parte de baixo É 11 por 22, tá? Também já está quiltado, olha Em cima de uma manta R1 Nós vamos precisar também da mesma medida para os forros, tá? 22 por 8 e 22 por 11 Além disso Um zíper Aqui eu estou usando o número 5 De 25 centímetros, tá? Um cursor para ele E um fundo do forro Vocês vão entender já já o porquê disso, tá? 22 por 19 Ok? Então isso aqui vai ser para o nosso bolso da frente As duas laterais Eu também quiltei, olha Em cima de uma manta R1 Medindo 18,5 por 10 Duas vezes, tá? Esses aqui não necessitam de forro Só mesmo o tecido principal E a manta Eu estou usando uma R1 Pessoal, essa parte de manta Zíper As ferragens Tudo você encontra também no meu parceiro do canal JJFivelas, tá? E lá você também tem 10% de desconto Com o meu cupom Que é PETBYCRIS Beleza? Todos os contatos E os cupons Escritos certinho Que é tudo com letra maiúscula Tudo junto Vai estar aqui na descrição do vídeo Tá bom? Para a parte do fundo da necessaire Nós vamos usar O tecido principal Medindo 26,5 Por 12 Também já quiltado E não precisa de forro Tá? O forro vai ser um forro inteiro Essa aqui é a parte de trás Da nossa necessaire 38 38 por 18 Tá? Também na manta R1 Quiltado Esse aqui sim Vai ser o forro Da nossa necessaire Um forro inteiro Vocês também vão entender o porquê Tá? Por isso que tem que me acompanhar Não adianta só anotar a medida 46,5 Por 38 Tá? E nesse forro A parte de dentro Eu vou colocar dois bolsinhos Que é para a gente se organizar melhor Tá? Então eu vou colocar Duas vezes De 22 por 22 Que aí depois a gente vai fazer um bolsinho Dois bolsinhos, né? Que vai na parte de dentro Tá? Então duas vezes Essa medida O zíper principal A gente vai cortar com Corta um pouquinho maior Com 38 Tá? E depois a gente vai reduzir Depois de colocar o cursor A gente vai reduzir para 35 Mas aí quando chegar lá Eu explico melhor E também, olha Dois pedacinhos de tecido Para a gente fazer aqueles acabamentos do lado Medindo 6 por 4 Duas vezes E aqui Para finalizar Né? A parte do material Medidas Eu estou usando Olha Para poder fazer É... Aquela Diminuição, né? E o aumento Da necessidade Eu estou usando Um recortezinho, olha De Sintético Montana Tá? Eu vou também explicar Como é que a gente faz Isso daqui Eu cortei Dois centímetros Por nove E dois centímetros Por cinco Duas vezes Tá? Quando chegar na hora Eu vou explicar Como é que foi que eu fiz Então vamos começar, gente Pela parte Do bolso da frente Nós vamos pegar Olha É a parte que já está Com a etiqueta Tá? E essa parte aqui de baixo Olha Nós vamos colocar Um zíper aqui no meio Então Eu vou vir aqui, olha Com essa parte Que está sem a etiqueta Vou colocar Vou colocar o meu zíper menor Frente com frente Passo uma costurinha Depois eu venho Com o forro Dessa parte Que é a mesma medida Vou colocar Frente com frente Costuro Bem perto Dos dentinhos Desviro E rebato Fiz aqui a costura Rebati E aproveitei Olha E costurei A toda volta Para deixar Esse forrinho aqui Preso Que vai me facilitar Mais lá para frente Agora nós vamos colocar O zíper aqui embaixo Fiquem atentos Se o seu tecido Tiver a direção Ou a direção Da etiqueta Para não ficar De cabeça para baixo Então aqui, olha Ele tem que ficar Assim Dessa forma Para quando eu virar Ficar desse jeito Então eu vou colocar Olha Frente com frente Acerto aqui As laterais Olha E a mesma coisa Eu vou passar primeiro Uma costura aqui Depois eu venho Com o forrinho Frente do forro Com esse frente Do outro forro Que já foi colocado Vou costurar Bem próximo aos dentinhos Vou desvirar E vou rebater E aí também posso costurar Em volta Depois para ficar igual Ficou a parte de baixo Pronto, pessoal A parte da frente Olha Já está Prontinho Tá? Agora vamos colocar O cursor O cursor Eu gosto Eu gosto Que ele abra Deixa eu botar assim Para vocês verem melhor Está de frente Para vocês Eu gosto Que ele abra Da esquerda Para a direita Então eu tenho que colocar No sentido contrário Eu tenho que colocar Da direita Para a esquerda Então olha Vou cortar aqui Um pedacinho Zíper Gente É prática Não precisa ter medo Dele Vai Não ficou bom Fez uma barriguinha Tira e passa de novo É assim mesmo Só a prática Que leva a gente A pegar o nosso jeitinho De colocar Deixo ele aqui Assim no meio Tá? Essa A frente Vai ser assim Aí nós vamos pegar Aquele outro pedaço Que a gente tinha cortado Lembra? Para fazer o fundo Do forro Aquele de 22 por 19 Se eu não me engano Isso E nós vamos colocar Olha Ele aqui em cima Está com a frente Para cima E nós vamos Colocar aqui A nossa parte Da frente E vamos fazer Uma costura Bem na beiradinha A toda a volta E vamos cortar O que tem de acesso Pronto pessoal Aí o bolso Olha Vai ficar assim Está vendo? Quando for abrir Tem forro aqui Forro aqui no fundo E forro aqui embaixo Olha E o meu zíper Totalmente embutido Não tem nenhuma Costura aparente Tá? Esse bolso é legal Que vocês podem fazer No que vocês fizerem Nesse Esse é Bolsa Fica bem bacana Também Tá? Agora a gente vai pegar Aquelas duas partes laterais E vamos costurar assim Bota frente com frente Costura aqui Um pezinho de máquina Desvira E rebate E aqui a mesma coisa Costura pé de máquina Desvirou E rebateu Pronto pessoal Ficou desse jeitinho Tá? E aqui atrás Está assim Esse lado aqui Não precisa de forro Que vai ser aquele forro Inteiro que a gente Já cortou Tá? Vamos agora Dobrar no meio Olha Coloca aqui Costura com costura Bem certinho Olha Para a gente achar O nosso meio Aqui Tá? Dá um piquezinho Aqui embaixo Eu já vou marcar Eu já vou marcar Já o daqui De cima Também Dobra assim Ó Costurinha com costurinha Também Acha o meio Aqui Pronto Agora Agora a gente Agora a gente Vai pegar Aquela parte Que é a parte Do fundo Da necessaire E também Vamos achar Aqui eu vou achar Os quatro meios Vou dobrar aqui Ó Vou achar Em cima e embaixo Assim E depois eu vou dobrar No outro sentido Nesse sentido aqui Do comprimento Vou achar o meio Aqui E vou também Achar o meio Aqui Assim Tá bom? Feito isso Nós vamos agora Frente com frente E vamos igualar aqui Ó Meio com meio Bem certinho E aí nós vamos Passar uma costura Aqui também Com o pé de máquina Ó Assim Tá? Dando retrocesso No começo e no final Depois a gente também Desvira E rebate Igual a gente fez Aqui nas laterais Agora nós vamos pegar Aquela parte Que eu disse Que era a parte De trás Da necessaire Acha também O meio Ó Aí pode achar Só aqui O meio Na altura Dobrou Deu um piquezinho E aí ó Também vamos colocar Aqui ó Frente com frente Pique com pique Bota bem certinho Que é para as medidas Baterem E aí ó Mesma coisa Vamos passar aqui ó Deixa eu virar aqui Para mostrar melhor A gente passa também A costura Pé de máquina Aqui tá? Dá retrocesso No começo E retrocesso No final Vai ficar Desse jeitinho Aqui pessoal Ó Aqui atrás Assim Tá? Aqui ó Já é a nossa Caixa de lente Cortada Tá? Então o que a gente vai fazer Antes da gente fazer Colocar O forro aqui Nós temos que colocar Aqui embaixo Nessa parte de baixo Da necessaire A gente tem que colocar Isso aqui ó Isso aqui é o seguinte Eu peguei uma tirinha De montana Tá? De dois centímetros Por nove E essa menorzinha Dois por cinco Quem não tiver Pode fazer também De tecido Tá? Não tem problema nenhum Você faz igual Um viézinho Para ficar com dois De altura Você tem que cortar Com oito Por nove Aí dobra igual um viés Depois dobra de novo E aí faz a costurinha Aqui Tá? E assim você vai fazer Com as outras partes também Então o que que acontece Aqui olha Ele vai ficar assim né Do lado de fora Com as duas partes Certas Do Do montana Para fora Então na hora Que vocês forem colocar O botão Rita Só tem que se ligar nisso Tá? Ó Você vai botar Esse aqui Um Você vai colocar Com a cabecinha Assim Com o acabamento Essa parte aqui Do acabamento Uma você vai colocar Do lado certo Do montana Tá? A outra Você vai colocar Do lado avesso Mas por que Cris? Porque é pra Quando encaixar Ele ficar assim Ó Desse jeito Com os dois lados certos Se você for fazer Esse tecido Não precisa se preocupar Com isso Tá? Você pode também Quem não tem o alicate Ou balancinho Pode colocar velcro Aqui nessas pontas Tá? Que é uma coisa fácil E que é só você costurar Tá? Aí olha Pra costurar aqui embaixo Nós vamos pegar A parte menor Tá? Aquela de 5 centímetros E vamos posicionar Ó Com essa parte aqui Do acabamento Virada Pra parte certa Aqui do tecido Vamos posicionar Vamos posicionar Bem aqui no meio Naquele pique Que a gente deu Passar uma costurinha De segurança Isso nós vamos fazer Exatamente igual Dos dois lados Ó Já fiz aqui Vai ficar desse jeitinho Tá? Agora vamos preparar O zíper Da parte principal Tá? Eu diminui ele Um pouquinho Olha Pra 37 E coloquei O meu cursor Tá? Aí agora Já com o cursor Colocado Você tem que cortar Um pouco maior Né? Aí agora Você reduz ele Pra 35 Tá? Porque senão Você fica Com essa parte aqui Cortada E não vai ficar Com acabamento legal E aí nós vamos pegar Aqueles dois retângulos Ó Vamos colocar aqui Ó Frente Com frente do zíper Que é a parte Dos dentinhos E vamos fazer Uma costura reta aqui Feita essa costura A gente vai passar Pra cá Ó Levanta Né? Pode dobrar Aqui essa partezinha Lateral Ó Como se fosse Um viés Tá vendo? Dobra aqui Essa lateralzinha Cortar um pouquinho Tá muito grande Pronto Aí ó Você vai dobrar Aqui Dobra aqui Até chegar aqui Encostado Aqui no No zíper Né? E depois Dobra de novo Pra chegar Ó Dobra de novo Pra chegar Lá onde tá A costura Tá? Tivesse que isso aqui Passar Facilitaria Pronto 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 Assim Pra cá E esse aqui Também Então eu tenho Que colocar Ele Assim Ó Pra quando eu Virar Ele vai Tá? Tá? Então Primeiro nós vamos Achar aqui O meio O meio Do zíper Com lápis Que dá pra ver Melhor Marcar aqui Por dentro Eu não gosto De dar pique Em zíper Tá gente? Quem gosta Acho que não tem nada De mais Fica à vontade Então Vai virar Assim Então eu tenho Que colocar Ele Assim Aí nós vamos Ó Deixa eu virar Aqui pra mim Pra poder ver Melhor Assim Nós vamos Posicionar Pique Com essa Marquinha aqui Que a gente Acabou de fazer Tá? E aí nós vamos Também Passar uma costura De segurança Olha Na beiradinha Tá? Até que o final Ó Fiz aqui a costura Tá? Só que eu lembrei Já esquecendo Gente De colocar Os bolsos Aqui no forno Então Vou deixar aqui Vou vir aqui Pro forno Colocar Explicar Como é que eu vou Botar o forno Pra vocês Tá? Abre aqui O forno Aqui a altura É a parte maior Tá? É essa parte De 46 E a Largura É essa parte De 37 Então eu tenho Que colocar Um bolso Aqui E um bolso Aqui Tá? Eu vou pegar Aqueles dois Pedacinhos De tecido Que nós cortamos E vamos colocar Assim ó Frente com frente Vou passar Uma costura Aqui Uma aqui E vou deixar Um espaço Aqui aberto Ó Pra gente Poder desvirar Tá? Vou fazer isso Nos dois E aí já Desviro o bolso Desvirei E aqui E aqui Tá o espaço Que a gente Desvirou Tá? O lado O oposto Nós vamos Passar Uma Costurinha Aqui ó Só pra dar Acabamento Aqui na beirada Do bolso Tá? Ih Acabou minha linha Faz então Essa costurinha Aqui Tá? Pra dar Um acabamento Aqui no seu Bolsinho Aí você vai dobrar E vai achar O meio Dele Tá? Vinca Aqui o meio Olha Pronto E aqui também Eu já vinquei O meio Aí nós vamos Marcar Oito centímetros Daqui da borda Pra dentro Ó Marcar aqui Com Um giz Tá? Aí você pode Dar ó Um leve Tracejado Só pra te direcionar E você não botar Ele torto Tá? E aí nós vamos Agora costurar O bolso aqui ó Igual eu fiz Com esse outro lado Esse outro lado Eu deixei ele Todo aberto Porque pode caber Alguma coisa mais Larga Um celular até Esse aqui Eu vou dividir No meio Vou botar aqui ó Onde eu Vinquei o bolso Com o vinco Aqui do tecido Então ele tá Bem centralizado Aí eu vou Costurar assim ó Eu vou dividir No meio Então eu vou Vim aqui Começo com o retrocesso Bem na beiradinha Tá? Que vai costurar Chega aqui Chegou aqui Sobe aqui Retrocesso Desce na mesma costura Vem aqui E termina aqui Pronto Pronto pessoal Tá assim Tá? Um aqui Dividido em dois E um inteiro Tá? Vamos Então voltar Aqui com o nosso corpo Agora já tá aqui Com a parte Do zíper colocado Aí eu venho Olha Com o meu Forro Frente Com frente Colocar aqui Bem certinho Já achei também O meio Do forro Então vou posicionar Olha Bem aqui em cima Daquele tracinho Que a gente tinha feito Do zíper E aí nós vamos Passar uma costura Aqui em toda Essa extensão Tá? O mais próximo Dos dentinhos Do zíper possível Ó pessoal Já desvirei E rebati Aqui ó Aí nós vamos Trazer Separa assim Ó O forro Do corpo Nós vamos Trazer Esse forro Aqui ó Esse forro não Perdão Esse zíper Aqui Pra essa parte De trás Da necessaire Aí vai ficar ó Frente Com frente Tá? Vamos colocar O pique Junto Da marcação Do zíper E aí nós vamos Fazer a mesma coisa Não tem diferença Não ó Vai Passa uma costurinha Aqui Depois você Traz o forro Olha E vai colocar Também aqui em cima E vai passar Uma costurinha Mais próximo Do dentinho Possível Costurado Então o forro No corpo Nós vamos Olha Juntar Aqui Bem certinho Ó Que é pra poder Alinhar Aqui esse Essa caixinha de leite Aqui Que a gente também Vai fazer a caixinha De leite No forro Tá Então ó Só a linha Aqui pra você Cortar certinho O forro Bota aqui ó Costura com costura Se tiver sobrando A gente corta Depois Não tem problema Bem certinho Aí a gente vai trazer ó O forro Pra cá Tá Puxa Puxa ele aqui ó Auxiliando aqui Com os clips Aí aqui ó Você vai ajeitar certinho Vou virar assim Pra ver melhor E aí você vai cortar Exatamente esse quadradinho Aqui Tá vendo Tanto desse lado Quanto desse outro aqui ó Que vai ser A caixinha de leite Do forro Feito a caixinha de leite Do forro A gente vai pegar agora Aquela nossa parte Do montana Aquela parte maior De nove centímetros E nós vamos Olha Colocar nessa posição Essa parte aqui Que tem o encaixe A gente vai botar virada Pra parte Certa Né Pra parte de fora Do nosso tecido Principal Né Do lado do tecido externo Eu vou colocar assim Olha Eu vou colocar Logo aqui em cima Do zíper Deixando passar Esse acabamento Que a gente fez Do zíper Tá Eu vou botar assim E vou costurar Fazer uma costura assim Ó Vou fazer uma costurinha aqui Que aí já fica Com um acabamento legal O montana Ele assim Nem precisaria disso Tá Porque eu acho Que ele fica bacana Mesmo Com Porque ele tem Esse corte a fio Né Então se você tiver Com o montana Igual a mim Você pode só passar Uma costurinha ali Que é o que eu vou fazer Se você tiver Com o tecido Aí você faz Desse jeito Primeiro que eu fiz Tá Você vai fazer isso Dos dois lados Desse e do outro lado Costurado isso aqui A gente vai botar Ele lá pra dentro Pra não correr o risco De costurar ele Vamos de novo Olha Deixar aqui Costurinha com costurinha Empurra pra lá Pra ele não Atrapalhar aqui Você Tá E aí nós vamos Costurar As duas laterais Agora Tá Bem aqui Ó Costura aqui Retrocesso no começo E no final E aqui a mesma coisa Tá Bota Esse peixinho lá Pra dentro Casa aqui a costura E faz uma costura Aqui Tá Só que desse lado Eu vou deixar uma parte Aqui aberta do forro Que é pra gente Desvirar a nossa peça Agora pessoal É só fechar A caixinha de leite Ó Eu vou colocar Essa minha parte Aqui da costura Bem aqui no meio Tá Pra ficar bem certinho Bota uns clips Aqui Pra me dar apoio Pra dar apoio Como eu falei E vai passar Olha Uma costura reta Aqui Tá De pé De máquina A mesma coisa Você vai fazer Nos outros quatro Cantos Eu aqui Já até fiz Olha Pra me adiantar Aqui Tá Vou então Costurar aqui E volta Fechou as quatro Caixinhas de leite Ó Por esse espaço Que a gente deixou Aberto na lateral Você põe a mão Aqui por dentro Ó Abre Todo o zíper E puxa Essa parte mais funda A parte mais distante Ó Você puxa Que aí vem tudo Com mais facilidade Ó Como é uma manta R1 Então tá tranquilo Não é tão difícil Da gente desvirar Depois você vem aqui E fecha Esse espaço Tá Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como linda Que ela fica Essa necessaire É muito linda Gente Eu lembro Que a outra Que eu gravei Pro canal Acerta bem aqui Ó Aquele Acabamentinho Do zíper Tá Eu me lembro Que a outra Que eu fiz Pro canal Vendi assim Acho que na mesma semana Tão linda Que ela fez sucesso Então assim É uma necessaire digna De você ter Sempre ela aí Uma pronta entrega No seu Atelier Porque é certo De vender Tá Acerta aqui Né As costurinhas Aí aqui Você já sabe Vai costurar aqui Essa parte aqui Né Por onde a gente Desvirou Depois coloca lá Pra dentro Ela aberta Fica desse jeito Olha E ela menor Vai fechar aqui E ó Fecha aqui Assim Opa Assim Olha como é que ela Fica linda Gente Grande Aí depois é claro Você vai passar Aqui né Então vai ficar Melhor A necessaire Mas olha só Que coisa Mais linda Super espaçosa Ó Ela tem aqueles Bolsos né Que a gente Colocou aqui E se você quiser Você pode usar Também Maior assim Ó Aí ela aumenta Ela fica Mais alta ainda Tá vendo E fora essa combinação Né gente Ficou maravilhosa Eu amo turquesa Amo 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 De paixão Fechar aqui Então ó E é isso Pessoal Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado A pessoa ainda pode Usar isso aqui Como alça Tá Eu espero Muitíssimo Que vocês tenham gostado Eu mais uma vez Me apaixonei É uma peça Muito bonita Se você chegou Até aqui Eu peço Que você Deixa aquele like Bacana Pra me ajudar Não esqueça dele Comenta aqui embaixo De onde que você Tá falando Que eu tô gostando Muitíssimo De saber Até onde Nossos vídeos Estão chegando Um beijão Aí pessoal De Portugal Que tá sempre Assido No canal E compartilha Também com seus grupos De Facebook WhatsApp Pra poder também Ajudar o canal A crescer Tá bem Se você quiser Colaborar Ajudar com o nosso canal Vai tá passando Aqui embaixo Na tela agora O Pix Tá Ah se você acha Que pode colaborar Com um real Dois reais Três reais Não tem problema A quantia O importante É que Vocês tenham Nessa vontade De poder ajudar O canal A crescer Também Pra que eu possa Melhorar E a qualidade Cada vez mais Pra vocês Tá bom E é isso Pessoal Um beijo enorme No coração De cada um De vocês Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima